E aí galera, todos bem-vindos a mais um vídeo aí, terceira parte do Megamin 7 aí galera, fiquem todos à vontade aí, se inscrevam no canal, deixem aquele like maroto para fortalecer o canal aí, e é isso aí galera, vamos na terceira parte hoje aí, se você não viu os dois anteriores, se não tem problema não, dá um pause aí, vai embaixo na descrição aí, tem o link do vídeo 1 e do vídeo 2 galera, então, vamos que vamos aí agora, parte 3, vamos agora galera, e agora eu tô aqui ó, Dr. Willian aqui, tem algumas fases a fazer, até o mestre final que é o próprio Dr. Willian aí galera, então mas antes de mais nada, eu vou apertar o Select aqui ó, fazer um procedimento que eu não fiz ainda galera, a pergunta será que você vai para a loja? Isso aí, via a loja, o Megamin tem uma loja aí, você pode contar vários itens né, então vamos aí ó, aqui a gente é sugado ali para a loja ali né, e não sei se lembra aí que na fase do molo eu peguei um parafuso, um parafuso lá, que eu não entendi muito porquê, olha aí esse parafuso aí galera, meu Bolt cara, valeu, encaixou perfeito, isso aí, e vai servir para aqui, vai me dar um descontaço aí na, no preço dos itens né, é, agora estou a todo vapor meu, ah, olha, um presente para você, é isso aí ó, agora ele vai dar um desconto maneiro hein, usando metade dos bols, legal né, ou seja, tudo caiu pela metade do preço galera, se você não pegar esses parafusos né, tudo fica bem mais caro, por exemplo esse daqui ó, que é o punho que eu já peguei, 1600 Bolt, nossa é muita grana, e aqui no caso é ó, esse que eu já peguei tudo, essa latinha aqui eu não tenho, lógico que eu vou comprar ela né, ah não, apertei o botão errado e acabei saindo da loja aqui galera, mole, 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 vamos embora então, agora eu vou errar o botão, não vou comprar essa latinha aqui que é super né, cadê, cadê, comprei, essa latinha só serve para, é uma só que você guarda o seu inventário ali né, porque ela, ela enche o teu, tudo no caso né, todos os poderes, todo o seu sangue e assim por diante aí, latinha aqui de um polio eu não tenho né, lógico que eu vou comprar as quatro aqui, vou encher meu inventário também ali né, e bem de boa né, tamo aí mais uma, acho que duas agora né, vou comprar mais duas, vou comprar mais uma agora, e mais uma, agora já estamos completando 100%, né, esse aqui já tem esse item aqui, está cheio, esse aqui já é vidro, não preciso comprar, já peguei, já peguei, vambora então, vambora então galera, vamos começar agora, estou todo equipado né, entrando aqui na fase do Dr. Willy né, é isso aí, é o castelo no caso né, tem quatro fases ali, antes da fase final lá ó, a cara de caviar lá, e Dr. Willy se encontra no momento né, então vamos aí, primeira parte então né, essa é a fase galera, então aqui no caso, mostrando para você, está completo aqui, ah, faltou uma latinha de energia ali ó, eu nem sabia que eu tinha, estava sem uma ali, mas não tem problema não, aí eu arrumo outra daqui a pouco aí, para facilitar, então vamos que vamos então, vou botar minha super adapt aqui ó, bem mais fácil, bem melhor jogar com ela né, carregar o tiro aqui, vamos que vamos então, eu quase não lembro essas fases aqui não, é porque, nenhuma fase jogava normalmente não né, caramba, não tem nenhum dano de goleiro ali, não, antes que a gente comece a pegar para jogar, para zerar tudo bem, você acaba pegando né, esses itens, é, mais escondidos assim né, mas nesse caso aqui eu, esses itens mais escondidos, quando você está jogando mais sacanagem, você joga sempre as primeiras fases aí né, então você não chega aqui né, você está mais zoando e tal, agora essa fase aqui, as últimas é, você só chega e vem quando você quer zerar o game né, joga só para zoar, você acaba não chegando não, mas como eu estou levando a sério aqui essa arma de uma jogatina aqui né, aqui você encosta no chão, o chão pisca né, com a vida aqui e o sangue embaixo, com o sangue embaixo tem que tirar essa armadura aqui, que essa armadura aqui, ela deixa ele muito pesado, ele é obrigado a, ele não consegue escorregar, como eu preciso pegar essa parte, tenho que, botar armadura comum, mas é isso aí, vambora então, ai caramba, eu peguei um pouquinho de sangue ali, mas foi de boa, e aqui é bravo, se eu demora aqui, eu caio lá embaixo né, mas quando você pisa na plataforma, ele, tem uma paradinha ali que, opa, tem tipo um botão na plataforma né, onde você desliga a luz, e no chão também ó, você fica no chão desliga a luz ó, vou ficar bem esperto aqui ó, beleza beleza, passamos aí, de boa, aqui se eu cair já era, é uma pancada só né, dei mole aqui né, beleza vamos que vamos, passei aí, postei uma latinha em cima, só que corrigiu chega e tenta chegar lá e acabar morrendo né, que eu vou tentar ir lá hein, é cheguei, deu para chegar, deu para chegar, beleza, tem que tirar essa armadura aqui, beleza, agora, e meu inventário ficou cheio agora, agora ficou ó, aqui ó, 4 agora, agora tá chique agora, vou botar a minha super adapt de novo né, e vamos vambora aí, ver o que eles aguardam agora, opa, mestre, ih, olha lá, é o, o programa dele mesmo? Bess, 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 sei lá, você é fraco demais Bess, Bess, sei lá, você é fraco demais Bess, tem medo, mas eu não, já foi, caraca, round 1 vai para você, mas eu voltarei, muito simples, muito simples, aqui eu lembrava que é o tiro carregado da armadura super adapt que detone rapidinho, passamos de boa aí né, agora a fase de baratão aqui ó, tem baratão para nos matar aqui dentro, esperamos sair aqui ó, aí baratão, beleza, aqui ó, pegamos uma vida ainda né, aqui o que, aqui acho que a, aqui do que comum que eu acho ó, é o mestrezinho da fase né, a fandrenal sou eu tira aquele a持, Eu acho que eu tiro com um, eu sei que não me recordo muito não, vamos botar lá toda, Tive que dar um pause aqui, meu cachorro latindo bastante aqui, ai caramba, acabei perdendo o foco ali da parada, acabei tomando um dano bobo ali né, mas tá bom. Vamos lá ver como é que é esse mestre né, esse mestre se não me engano com o armadouro comum não vai rolar não, eu vou ter que botar a super adapt para tudo lá eu acho, vamos ver ai. Não, não vou ter que botar a super adapt aqui ó, que vai ser melhor para mim sair das plataformas que ele joga né. Caramba. É bem enjoado, ele é fácil, só que ele enjoado em relação a quando ele vem para segurar a gente, ele é bem enjoadinho né. E até de boa, só que fica legal a hora que ele vem né. Opa. Beleza. Galera, galera. Aí. Ele foi até bem de boa ali né. Até bem de que se demole um pouco de limpadão dele, porém no final foi de boa aí. A primeira fase passamos, não é isso? Isso aí, aquela musiquinha de final de fase. Aqui ele vai para o meio automático e mete o pé. Isso aí. Passa o word aí da próxima fase. Aqui a gente volta aqui na parte principal novamente né. Dá mais um start aí, vamos embora para a segunda fase então agora. Segunda aí em direção à terceira galera. Vamos que vamos então. Musiquinha clássica aí, padrão da série. E vamos que vamos. Vamos botar a minha armadura aqui, não sei como é que é a fase. Não lembro nada no caso né. Pô, se tira ajuda bastante né. Vou para cá não, não tem caminho não. Vou para cá mesmo, para cima aqui ó. Beleza, bem de boa né. Aí, show, show. Moral é tanto esse teleguiado da armadura né. Poxa, muito show, muito show mesmo. Beleza. Beleza. Bem fácil aqui por sinal né. Beleza, foi mais um. Essa armadura é muito show né. Ajuda pra caramba. Cara, ih, de novo ele. A espera acabou, desta vez o poderoso Mega Man deve morrer. Bora então ó. Tribal ataque, caramba. Agora a bicha vai pegar, vem o cachorrinho dele agora também. Cuidado. Opa, opa, vou botar uma latinha aqui, logicamente né, não quero perder não, não posso perder Já era, não aguentou não, deu pra ele não, por que, por que não posso destruir isso aí, já era Bess, Bess e Tribo, juntar ali não deu pra ele não, a gente segue na fase né, parece que é uma coisa, acho que nada não né, aqui é só fugir dele mesmo né, cabe o que eu nem, Fura pra cima, nem piseira pra cima, bora então, bora do lado É, faz as molas né, tem bastante molas, já falei que tem muita mola ali Vocês voaram subir aqui, tá vendo já Caramba, vocês voaram subir aqui pra caramba, já vi já Bora, 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 bora Vou botar essa bola aqui, cano, que agora é um saco ó Não, antes dela chegar, eu cheguei e detonei Bora aqui, botar armadura comum pra descorregar aqui ó Vou botar com a minha armadura aqui do Super Adapt e vambora aí Caramba, essa parte é enjoada pra caramba Caramba, essa parte é enjoada pra caramba Nossa, o que eu vou ter que agora é com uma armadura mesmo Facilitar o meu pulo aqui né Deu ruim, deu ruim Ficar muito ligado aqui ó Ai, nossa Deu ruim, vou agarrar aqui, vou agarrar aqui, percebi já Nossa, eu vou botar minha armadura aqui, senão tá enrolado Caramba, a sequência aqui é brava hein Acho que pra cima que eu acho Deixa eu ver É, pra onde eu vou bora tá Assim Tem que esperar sair lá Sai aqui Nossa, sofri agora Deu que sofri agora um pouquinho Caraca Que mole que eu dei ele agora hein Mas tá bom Deu um checkpoint ali, peguei ele pegando ele Vambora então Enjoado de subir, caramba Tem minha armadura aqui né Porra Ai Beleza Beleza, vambora então Show É É, aqui Tem mole aquela hora Tem mole legal né Ops Cheguei até rápido agora Ops, cheguei até rápido agora Ops 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 Faz meio joadinho, meio difícil, meio tão com dificuldade E aí, eu não vi aqui a plataforma, né? Caramba! Caramba! Sai o Mestre já, né? Caraca! Não precisa nem com Mestre e Mestre. Eu vou entrar e ver qual é a primeira, provavelmente vou morrer, né? Depois eu continuo novamente, vamos ver então, qual o padrão dele. Nossa, eu não lembro nada disso aqui, mas... Ai, caraca! Não, não é tiro de giro ou não se tira que vai? Cadê a Tartaruga? Cadê? Esse tiro também não é? Acho que é tiro comum, né? Claro, tomei! É isso aí, então agora vamos aí mais uma tentativa. O bom que eu volto aqui, né? Bem já adiantado na parada aqui. Acho que eu vou comum mesmo, não vou nem com... O sol escuro mesmo, né? E vambora! Vê que vai dar, né? Então amanhã ela vai recuperar, vai aumentar o sangue dela aí, padrão do game, né? Caraca! Caraca! Nossa! Que gentilão que eu tô! Entendi por que eu morri! E aí? Kalicas e três dogers Então beleza, vamo pra mais uma tentativa ai né, e vambora, vambora vamo que vamo, vamo que vamo, que se meira tiro com 1 mesmo né. Pula, pula, vai né. Bora, bora, bora. Me dando pro velho, caraca. Tirei antes do tempo ai. Vem aqui, vou pegar o tiro aqui ó. Só vou destruir essa tartaruga aqui né. Mas eu volto o meu comum. Tem que ser assim mesmo, mas de jeito não. Opa, sucesso ali, me dei bem. Vou botar agora o tiro de novo de hereticidade né. Vou acabar com essas tartarugas aqui, só isso ai mesmo. E acabo com ela. Vou botar o comum de novo. Ai caramba que boa parada. Opa. Beleza, vai 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 vai. Isso. 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 Mas. Isso. 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 Caraca, eu sofri agora, hein? Tive que botar sub-tank pro caramba, hein? Caraca, mas foi, foi, foi. Deu pra desenrolar? Passamos aí mais uma vez. Caraca, deu ruim, hein? Agora vamos pro meio da fase, passamos mais uma aí, né? Esse aí é o password. Caraca! Vai me ver apertado agora, hein? Vou na loja aqui ver o que tem pra comprar. É, tô com R$122, né? Dinheiro é pouco, né, mate? Deixa eu ver o que vai acontecer. Essa latinha precisa de três, ó. Mais uma agora. Isso aí, ainda tô com dinheiro pra mais duas latinhas se precisar. Então, vambora. Agora já compramos aí mais duas latinhas. E vamos pra mais uma fase agora aí, né? A dificuldade aumentou bastante ainda a segunda fase aqui. Vamos aí. Acho que pelo mapa ali tem um caminho por cima e por baixo, né? Vou botar minha armadura aqui. Provavelmente vai ser bem melhor jogar com ela, né? E vamos aí. Pegando dinheiro e ir de boa aí, né? Isso. É, aqui tem que escorregar, não tem jeito. O Bicho vai pegar aqui agora, já. Bora, 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 bora. Não dá chance pra usar aqui, não. Acho que é aqui mesmo, né? É, perdi o sangue, nem, mas deu pra... Afinal, deu certo, né? Essa parte de Steering, enjoado pra caramba. Caraca, desesperi ali, hein? Caraca, desesperi ali, hein? Que Atenis? Que aamá. Eso é, Consın. Que Atenis? Tá, claro. Que a rapidezinha. Tchau, tchau. Tchau. Depois de morrer algumas vezes, eu voltei para o meu lugar onde eu estava aqui, né? Aqui é meio enjoado de passar, né? Essas esteiras aqui, eu morri duas vezes aqui já. Para então, para então. Morri aqui, quer dizer, foi na esteira, foi aqui que eu morri, ó. É, aqui eu tenho que ficar com a armadura normal, porque não tem jeito aqui, ó. Caramba, eu dei uma... Caraca! Beleza. Então vamos para o baixo, dois caminhos mesmo essa fase tem. Vamos para o baixo, né? Opa, tem uma vida aqui, beleza. Beleza. Ele me mexe aqui? Ih, não. Você me acha que tem que acabar com o normal. Bombar de aéreo legal aqui, quer dizer que ele morre. Ih, ele morreu rapidinho agora, hein? Bota a minha armadura aqui de... Dar um punju para dar uma moral. E vamos embora aí. Eu nem lembro a sequência certa da parada aqui. Caramba. É mais pelo meio, né? Poxa, eu entro ali, hein? Me ferrava, legal. Beleza, beleza. Coisa de boa passar aqui. Tem alguma coisa ali em cima. O que que é? Não sei. Deve ter algum sub-tank, tem alguma coisa ali. Mas não dá para mexer com isso agora, não. Sabia, sabia. Tá muito difícil para ser verdade. E seguinte, aqui em cima de mim com certeza tem... É a... A parte de cima da fase, né? Vamos botar a armadura aqui, não sei como é que é o mestre aqui, né? O mestre da fase, galera. Agora! Ai cara, eu nem lembro como é que é esse cara. É... 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 Caraca, brabo, hein? Mas acho que é tiro comum ali. Tiro comum. Tem que tirar lá no olho dele, né? Agora estamos pro nosso segundo tentativo aí, né? Acho que tiro comum, sim. Tem que tirar lá no olho dele, né? Um... It's very nice so first... Do it to side, can't it. As I said as I said. It�axo Hmm. um joadinho de passar, tá? É difícil ele não, é só ficar ligado na hora de jogar as paradas dele aí, ó. Opa, vou botar um sub-tank aqui com certeza né, tá aqui no jogo é pra usar né. Aí, beleza, fiquei meio enjoado, não foi tão difícil assim não né, meio enjoadinho só, mas deu de boa aí, passamos mais um mestre agora galera, a galera vai pro meio da fase ali, em meio da tela aí, vai banar rabo agora, isso aí, passamos mais um então né, 7,8,3,3, ali eu passo o ordem ali da fase, então vamos agora galera, primeiro você tem que comprar algum sub-tank, tem que comprar sub-tank sim né, meu dinheiro é 168, beleza, claro que vou comprar esse aqui, tá sendo muito útil pra mim né, tô usando a vontade aí galera, lembrando que muitos anos que eu, que eu não jogo né, tô usando a vontade mesmo, sem pena, haha. Amazão vidinha também, ajuda bastante né. Beleza, agora vamo né, agora vamo dar, acho que é a quarta fase né, pro mestre final ali galera, vamo que vamo então, não lembro se aqui é a ultima vez aqui que eu entro nesse mundo, eu não lembro, acho que é o ultimo mestre agora sim, diretamente pra ele né. Ah, isso mesmo, aqui eu enfrento todos os mestres, acho que um por um, eu acho que é isso mesmo. Se eu não me engano, acho que é essa parada ali, vambora então. Bora então, bora então, bora então. É galera, acho que vou enfrentar todos os mestres agora novamente, um por um, é isso mesmo, caraca. Vambora aí, que mestre é esse? Ih, caramba, esse aqui eu mato com o fogo né. Não, sucata, não lembro mais. Deixa eu ver, é a sucata que eu mato ele, eu acho. Caraca, morri pra caramba, meu deus do céu. Mas o bicho pega, tiro de gelo, não é isso? Acho que é isso mesmo. Poxa, aí deu ruim. Caraca, isso é pior que tem cara. Dei mal agora pra caramba, vambora, 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 vambora. De novo aí. Esse chato de novo, caramba. É o mais chato do jogo, peguei primeiro, porque eu não acredito nisso, cara. E aí... Beleza! Show, 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 vai fazer melhor. Caraca. Mais um lá já era, hein. Tomar dano assim é sacanagem, cara. Foi, foi, beleza, peguei um sangue, ele maneiro, deu pra recuperar, maneiro. E agora, qual agora aqui, hein. O Sukkata é maneiro, o Sukkata é o tiro de... é o tiro de eletricidade, né, isso mesmo, eletricidade mesmo aqui. Ele vem de boa também pra detonar ele. Ah, não poderia dar mole pra tomar esse dano. Beleza, foi. Tem que pegar rápido ali o... o sangue e meter o pé, né. Aqui é covo agora, hein. Só a sua presa mesmo. Ah, esse aqui é de boa também. Que é bem tranquilo, bem tranquilo mesmo. Fico tentando tomar dano nele aqui. Apesar de que eu ganho sempre a... A parada que eu encher meu sangue, né, então. Tá dando mole, hein. Tem hora certa de pular aqui, tá dando mole. Só calma que vai dar tudo certo. Beleza, acho que mais duas ali eu detono ele, né. Mais uma agora, a última. Mais um passado, vou meter o pé agora. São oito, lembra que são oito, né, galera. São oito mestres aí. Os dois piores já passei, eu acho, né. Esse aqui é do carro, se não me engano, é o tiro de... Cara, nem lembro, cara. Nem lembro o tiro que eu... Ah, esse aqui. Vamos lá. Efect. Bora. E secou, secou. Ah, tá. Esse aqui é aquele tiro que tipo um... Esse aqui, ó. Esse aqui. Tá do Clau. Cai, toma pancada. Bem de boa, bem de boa. Esse aí é bem de boa mesmo, hein. Aí, ó. Ficar de novo. Tomar mais uma pancadinha pra esperto. Aí. Mais um agora e finalizou. Aí, ó. Foi. Últimos dois mestres agora, né, galera. Só tem dois tiros que não são, não usei esse tiro aqui, ó. Nem esse. Vou com esse e vamos ver se é esse mesmo aqui. Esse aqui não consigo, eu acho. Isso aí. Foi o tiro certo agora, então. Esse aqui é meio enjoado. Muito chato também. Caraca, tem essa parada também que ele faz com a gente, caramba. Não tiver rádio aqui, não é possível. Não tiver rádio aqui, não é possível. E, e. Eu vou morrer. Caraca. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Vamos voltar aqui novamente e detonar esses caras aqui em baixo agora. Eu vou aqui primeiro, acabei morrendo um morcegão ali. Ah, esse aqui é um tiro comum, acaba com ele, né. Passando aqui, eu tenho um tiro diferente aqui agora. O fogo, né. O fogo, acaba com ele, não. O fogo, acaba com ele, não. E aí 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 Tá bem ligado aqui e aqui o tiro comum. Caboclo aqui. Só com fogo aqui. Outro fogo agora, vamos usar o fogo, né. E aí Mais um só agora? Isso aí, mais um só agora pra gente trecionar isso aí. Beleza. É, agora é o pior que pra mim. Vamos ver como é que tá meu inventário aqui. É, eu tô bem completo, né? Pior que pra mim agora, meu Deus do céu. Caraca, deixei ele por logo pro último, hein? É, vamos nós então. Não sei se eu tiro de fogo agora. Beleza, usei aqui, enche meus tiros todinho, né? Vou dar um teste agora. Não sei se eu tiro de fogo o cabo com aquele morcegão, eu não lembro direito se eu tiro de fogo. Se é aqui, esse waiku ali que é a molinha. Ah, bora tentar com esse pingueiro. Tô com quantas vezes eu tô? Seis viram, tá? Dá pra tentar com esse daqui. Bora. Não, não é esse aqui não. Não é esse não. É esse aqui, ó. Tchau. 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 Caramba! É, não recupei o sangue todo não, né? Mas vamos aí, opa, beleza! Pegar mais umas paradinhas aqui pra encher meu sangue, encher tudo que eu tenho aqui, né? E a hora é essa galera, a hora é essa de encher tudo aqui Já tá sempre por cima do meu mestre final, né? E ele agora, né? Caramba, ele deu ruim, agora ferrou, hein? Nem lembro mais, acho que... Ah, tá, aqui tem que bater na... Retirar quando a olho dele estiver aberto, né? Acho que nem esse tiro aqui não Vamos lá! Tchau! E eles não caem lá. Acho que essa parada aí na minha não cai. É enjuar também. Vai demorar pra caramba, hein? Até percebendo aqui. Não, realmente não é difícil. É enjuar por motivos de demorar, né? Mas foi, primeiro tentativo já foi pelas Kukuya, vamos para a segunda agora né, vamos ter mais itens aqui para encher os meus poderes, só que o problema ali é o seguinte, não é o poder não, o problema ali é eu conseguir chegar lá, é, passar bem dele embaixo agora né, ou até o tiro comum, acho que tem que ser o comum mesmo, não tem mistério não. Bora, joado, bora. Lembra ai na minha infância quantas vezes eu morri para ele, quantas vezes eu morri para ele, nossa, o negócio é passar bem aqui o início. Passar bem o início aqui o segredo é esse, vambora. Tem que ter esse bichinho enjoado pra caramba, não paro de pular nossa porcaria. Olha o demora ali, acabei tomando dois danos de sacanagem ali né. Acabar com ele agora, tem falta quatro pancadas. Pô, tomando três danos de sacanagem. Beleza, foi a primeira parte já foi, são três ou quatro partes, sei lá, caraca. Acho que a parte não agora, deixa eu dar um fogo aqui, deixa eu ver como é que está o inventário aqui, quanto sub-tank eu tenho. E aqui eu estou com o inventário cheio, então vou continuar então, vamos botar aqui essa adapt, né. Prefiro ir com ela, que ela é minha vida pra caramba e é isso ai, vambora então. Tem que tirar aqui rapidinho ó. Opa, escorrega a galha, boto a minha, essa adapta de novo. Molho, bem mole, acabei perdendo um item ali, um pouquinho de sangue ali mas. Aqui eu boto novamente aqui ó, escorrego, saio aqui da parada dele, boto. Então a segredo é que estou fazendo isso aqui toda hora, até você conseguir acabar com ele, né. Já era, vamos congelar ali ó. Aqui eu estou mudando. O único próximo agora eu morro, né. Cara, vou botar um sub-tank aqui logicamente. E vou botar minha... Então não faz um bom, né. Tem que ser muito rápido aqui, se não estiver. Caraca, tomei. Deixa eu escorregar aqui ó, ó. Dá um pause. Tem que repetir sequência várias vezes. O ideal é isso. E o box aqui ó, escorrego por baixo. Aqui eu posso fazer esquema novamente, pular aqui ó, botar minha armadura e assim vai. Galera, até conseguir detonar ali ó. Será que eu consegui sair? Consegui sair, que eu volto aqui ó. Boto a minha armadura e assim vai galera, até conseguir detonar ali. Agora é difícil sair, hein. Pô, eu dei mole, caraca. Vou botar minha latinha aqui agora. Novamente mais uma. Vou botar aqui o negócio de escorregar aqui ó. Ah, peguei o fogo ainda, caraca. Que azar também agora, hein. Pô, peguei o fogo de novo. Isso que dá pegar uma sequência mal assim, eu espero. É meio enjoado assim que eu tô ganhando toda hora, mas é assim que eu jogo não. Troca, troca toda hora e é isso aí. Pô, eu dei mole, caraca. Tinha que botar outra latinha aqui agora. Vou botar minha armadura aqui antes que eu perco tempo, né. Armadura novamente, assim vai indo galera. É um pouco enjoado, mas é assim mesmo que você joga. Tomei. Armadura. Tomei. Tá quase acabando galera, quase acabando ali. Lembrando que foi necessário editar hein galera. Não sei que não é tipo mira não, então. O jogo é bem enjoadinho, bem difícil né. Enjoadinho não, mó dizer. Fica bem difícil. Tipo, a sair de primeira né. Fala que eu demorei umas 3 ou 4 vezes aqui galera. Essa aqui nem de primeira não hein. Tomei ali, poxa. Pensei de tempo ainda na hora de botar uma armadura. Não sei se vai dar, deu. Consegui sair. Caraca. Tô da hora prestando start hein. Mas é isso ai mesmo. Agora eu boto aqui minha armadura novamente e... Bora pro ataque. Quase demorei. Botar uma latinha aqui que demore, demorei. Bora 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 bora. Quase acabando, quase acabando galera. Tem três pontinhos só ali ali, três pontinhos só ali, vamos ver se vai, vamos ver se vai galera. Tem dois pontinhos, olha só, dois pontinhos, tá quase, quase, quase hein. Agora vai galera, tudo é tremendo aqui, eufórico aqui, opa, aí sim, aí sim, aí sim, caraca, sem zueiro, tentei aqui umas cinco, seis vezes, hein. Cheguei a editar o vídeo que tava bravo, 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 bravo de ganhar nele, mas é isso aí, ok, desisto, desculpem por tudo que causei, me perdoe. Ah, não perdoava ele não, hein, não acredito nisso, vou fazer o que eu devia ter feito há anos, arrebentar ele não, né. Esquecer, velho, mas robôs não machucam humanos, olha, e outra coisa, tá fugindo devagarzinho, olha lá. Sou macho que um robô. Morra, Willy. Ih, caraca, deu ruim, deu ruim. Ih, alarga em cima dele, tá preso, tá preso, né. Na testa dele ainda, no testão dele ainda, o Megamin chegando perto devagarzinho, olha. Ih, esse aí é o Tribble, né, Tribble, levou ele. Esse aí o Bass. Tarde demais, Megamin. Ele é apenas um velho, devemos retornar? Devemos retornar, é isso aí, pôr. E o Castelo Willy aí, ó, foi tudo a ruínas, aí é a final do game, galera. Terminando o Castelo todo sendo explodido aí, ó. Pegou fogo lá, finalmente derrotamos no Megamin 7 do Zulu Willy. E agora são os criantes finais aí, ó, Megamin 7. Já bem que zeramos a versão americana. Sendo que está dublada em PT-BR, no nosso português aqui do Brasil. E mostra um pouquinho de cada um, né. Os criadores do jogo. Todos os... Os inimigos vão passar depois também aí. E é isso aí, galera. Dizendo mais um gamer pro canal. Peço a vocês um like aí, uma inscrição. Se não for inscrito, ative o sininho pra não perder a novidade, né. Ah, o Junkman. O mestre legalzinho também, né. É aquele sucata, né. Bem de maneira de passar ele. E o final é bem simples aí, galera. Vai passando todos os nomes dos envivedores aí, né. E a Capcom aí, ó. E aí, mano, que eu viajei atrás aí, hein. Falei Konami, cara. Que viagem, que viagem, que viagem. Mas isso aí. Não... Leve em consideração isso não. É o nervosismo do jogo aqui. Esse aí é o robôzinho que tem a loja dentro, né. Ah lá, aquele robô verde ali que eu dei aqui para a Fuse-B aquela hora. Que ele me deu, é... Vários descontos em várias mercadorias. E aí, nossa foto final aí no game, ó. A equipe toda reunida no dia robo. E aí, parceriozinha ali que assistiu o nome dele agora. O Bit, né. E é isso aí, galera. A galera toda reunida aí, ó. Esse é o fim do game, galera. Espero que tenham gostado aí. Deixem o like. Se inscrevam se não for inscrito. E é isso aí. Agradecimentos finais aí, ó. Capcom 1995, galera. Então, tamo junto aí. Não esqueçam daquele like maroto para fortalecer o canal. Um like aí. Se você não viu a primeira e segunda parte. Não tem problema não. Vai lá. No card aí em cima. Vai ter... A parte 1 e a parte 2 também. Então, fiquem à vontade aí, galera. Tamo junto aí. Nos vemos no próximo vídeo. Falou! Tchau. 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 Tchau.